E aí rapaziada, eu sou Irã e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, rapaziada, dessa vez eu trago um vídeo sensacional aqui pra vocês, pois chegamos no mês de abril, estamos no dia 2 de abril aqui e já foram lançados muitos novos animes aqui na Netflix, inclusive novos episódios muito esperados, teve lançamento de filme também, mano, a Netflix tá realmente novos animes aqui na Netflix. Querendo dominar o mundo dos animes, mano, pelo visto já acabou a concorrência, não tem como, a Netflix vai falar em todos os outros serviços de streaming, não tem HBO Max, não tem Amazon Prime Video, não tem nada pra ninguém, realmente a Netflix tá dominando tudo. E dessa vez ela fez vários lançamentos muito famosos e muito esperados, como One Piece, Haikyuu, Black Clover, enfim, são muitos mesmo e eu vou tá comentando todos os lançamentos aqui nesse vídeo. Mas hoje partimos para o lançamento, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que é que você tá esperando? Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos novidados sobre diversos animes, então se você não quer perder nenhuma novidade, já se inscreve e ative o sininho das notificações. E se você quer ter acesso ao grupo do ADAP, sim, nós temos o grupo do ADAP do canal. Se você quer ter acesso a esse grupo, se torne membro e você vai ter acesso apenas a eles, mas também a muitos outros. Então se você não quer perder nada, já se torne membro aí e o do Tiberão anda lá no grupo. E agora sem mais delongas, vamos para o vídeo. E bem rapaziada, como eu falei no início, a Netflix fez uma bomba de lançamentos, como todo mundo já vem fazendo, né? É incrível que a Netflix vem investindo em animes, realmente. Eu acho que ela já descobriu que os animes são o segredo do sucesso. Eu não sei se você lembra, mas a semana passada a Netflix fez o lançamento de Spy Family, Boku no Hero, Haikyuu, enfim. Foram três lançamentos e, mano, pra vocês terem noção, esses lançamentos fizeram tanto sucesso que Boku no Hero e Spy Family ficaram no top 10 dos mais assistidos da Netflix, inclusive. Já faz mais de uma semana que esse lançamento aconteceu e até o dia da gravação desse vídeo, Spy Family permanece no top 10 carentes de feito. Poucas obras conseguiram fazer e Spy Family tá conseguindo realmente se provar. Como um verdadeiro sucesso e, com certeza, a Netflix, em diante desse sucesso, vai correr atrás de lançar a segunda temporada do anime que já foi lançada em outras plataformas. Mas enfim, vamos focar agora no abençoamento de abril. E bem rapaziada, em abril, foram três ou foi quatro novos animes que eu vou mostrar aqui pra vocês aqui na minha tela da Netflix. E bem rapaziada, o primeiro de todos foi o que lindinho. Foi o One Piece dublado que recebeu o arco de Marineford, sim, esse arco que foi extremamente esperado. Na verdade, esse foi o arco mais esperado da história de One Piece dublado desde que foi lançado o primeiro episódio. Os fãs já estavam ansiosos e empolgados pra ver como seria o arco da grande batalha de Marineford de forma dublada. E até agora, as críticas estão muito positivas, como sempre falam em todos os vídeos. O One Piece já é muito bom, mas dublado ele fica ainda melhor. E como vocês podem ver aqui, foram muitos episódios mesmo, foram 57 novos episódios. Eles lançaram não apenas o arco de Marineford, mas também lançaram o arco do pó de Marineford. Que é o arco que mostra lá um pouco da informação do Luffy junto ao Acer. E vou mostrar aqui pra vocês algo muito interessante. É que, vai chegar aqui no último episódio, 516. E já está aqui a dublagem disponível, mas inclusive até o dia da gravação desse vídeo, aí não está disponível a dublagem em inglês. Que, querendo ou não, é um recurso que muitas pessoas usam. Muitas pessoas aqui no Brasil preferem assistir One Piece e outros animes na dublagem em inglês. Mas, fiquem tranquilos que logo logo a dublagem em inglês será disponível. Isso é algo muito normal, a Netflix sempre remete esse erro e não lançar logo de cara a dublagem em inglês. Mas logo logo estará chegando aqui pra vocês. E outra notícia também muito boa é que já foi anunciada pela própria Netflix na aba de novidades. Que você pode ter acesso a essa aba Netflix no celular. Foi anunciada nessa aba que, no mês de junho, o arco de Homem Space não estará sendo lançado. Sim, mas outro arco de One Piece estará sendo lançado. Mas como esse vídeo aqui é só pro lançamento de abril, eu não vou falar muito sobre isso. Eu vou deixar isso pra um outro vídeo. E outro anime também muito querido que chegou na Netflix foi Black Clover. Inclusive, eu já assisti alguns episódios desse anime assim que ele foi lançado. Mas eu acabei dando uma parada. Mas agora que eu assisti o Netflix, com toda certeza, eu vou reassisti-lo. Agora que ele tá dublado. Inclusive, vai ter vídeo aqui no canal sobre Black Clover. Pode esperar. Se você é fã de Black Clover, pode esperar porque vai ter vídeo sim aqui no canal. E como vocês podem ver, tem uma dúvida muito grande sobre quantos episódios estariam sendo lançados. Já que só foi anunciado que a PS iria lançada a primeira temporada do anime. E como todos já sabem, Black Clover não é devido por temporadas. Mas pra felicidade geral da ação, foram lançados mais de 50 episódios. Foram 51 episódios. E abrindo aqui na web o último episódio de Black Clover, como vocês podem ver. Já está aqui disponível a dublagem em português. Inclusive, a curiosidade, também já está disponível a dublagem em espanhol. Mas infelizmente, ainda não chegou. A dublagem em inglês, por algum motivo, não sei porquê. Mas logo logo ela também estará disponível para o público. E outra notícia também muito boa sobre Black Clover é que sim. Já foi anunciado pela própria Netflix que o resto dos episódios de Black Clover. Se não me engano, Black Clover tem quase 300 episódios. Ou tem mais, enfim. É por aí. Também já foi anunciado que o resto do anime vai ser lançado ainda esse ano. Então você que é fã de Black Clover e que acha que a Netflix pode se alegrar. Porque até o final desse ano, o anime estará completo na Netflix. E outra grande novidade que também chegou a Netflix foi o lançamento de dois filmes de Raikyuu 100. Raikyuu que recebeu novos episódios da Netflix na semana passada. Acabou de receber o lançamento de dois filmes. E os filmes lançaram dessa vez pelo filme 3 e o filme 4. O filme 3 que é intitulado de O Talento e O Instinto. E o filme 4 que é intitulado de Batalha de Conceitos. E como vocês podem ver, ambos os filmes já estão aqui. Vou aqui abrir aí vocês. E como vocês podem ver, o filme já está aqui. Infelizmente, ele não está dublado até agora. Por algum motivo, não chegou dublado. Na verdade, eu nem sei se tem dublagem desse filme aqui. Mas ele está sem. E o outro filme também, pelo visto, está sem também. Como vocês podem ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Calma aí, hein. Também está sendo dublado. E só está disponível em japonês. Mas se você quiser assistir mesmo, tem a legenda em português. E por fim, o último anime lançamento que chegou agora no mês de abril. Foi o anime GTO. Particularmente, eu nunca assisti esse anime. Mas como vocês podem ver, ele tem uma temática bem antiga. Então se você é lá dos anos 90, provavelmente você conhece esse anime. Mas enfim, esses foram os lançamentos que chegaram agora em abril. Qual é o seu favorito? Comenta aqui embaixo quando eu quero ler e responder o seu comentário. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você gostou, é muito importante para deixar esse vídeo a ser divulgado. E se você é novo por aqui, ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. E se você quer ter acesso ao grupo do WhatsApp, já se torna membro e assim eu te espero lá. E não mais é isso. Muito obrigado por tudo. Valeu. Fui.